Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou pelas redes sociais sobre a segunda denúncia apresentada contra ele pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O repórter João Pedro Neto está no Palácio Planalto e tem os detalhes para a gente. É com você, João. Carol, exatamente isso. Além da nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, divulgada ontem à noite, o presidente Michel Temer também se manifestou, como você falou, pelas redes sociais, onde ele afirma que a denúncia apresentada pelo procurador-geral da República é recheada de absurdos. Segundo o presidente, são ilações que misturam fatos para confundir e para ganhar áreas de verdade. O presidente Michel Temer diz ainda que o procurador-geral contou com depoimentos falsos e mentirosos e instituiu, segundo o presidente, a delação fraudada onde o crime compensa. O presidente Michel Temer diz ainda ter certeza de que ao final de todo esse processo prevalecerá a verdade e que assim ele poderá se dedicar ainda mais a enfrentar os problemas reais do Brasil. Depois da apresentação dessa denúncia, ontem, o deputado federal Carlos Marum, ele se encontrou com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto e comentou o assunto com os jornalistas. Vamos ouvi-lo. Uma denúncia frágil, sem provas, baseado num áudio que não compromete o presidente e que foi gravado ilicitamente e no testemunho de um colaborador que não merece crédito, até porque já está fazendo a sua segunda delação. É muito pouco. Bom, e falando agora da agenda do presidente Michel Temer, ele está lá no Rio de Janeiro, tem compromisso hoje pela manhã na capital fluminense e quem tem os detalhes dessa agenda é a nossa repórter Natália Mello. Bom dia, Natália. O Instituto Estadual do Cérebro vai receber um reforço de 25 milhões de reais por ano para ampliar os serviços à população do Rio de Janeiro. O anúncio deverá ser feito logo mais pelo presidente da República, Michel Temer, que já se encontra aqui no Instituto, e pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eles vão conhecer, eles vão participar da inauguração do novo centro de radiocirurgia aqui do Instituto. A radiocirurgia é voltada para o tratamento de tumores cerebrais com o uso da radiação. O Instituto Estadual do Cérebro é referência em neurocirurgia aqui no Rio de Janeiro e é um dos principais centros de pesquisa do país. O Instituto também é referência no acolhimento de bebês com microcefalia. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. E sobre o atual momento político, o presidente Michel Temer, em seu discurso ontem, em Xambioá, no Tocantins, criticou o abuso de autoridades e aqueles que ultrapassam o limite da lei. Ele diz que é preciso evitar esse tipo de conduta no país. Nós não somos autoridades. Nós somos autoridades constituídas. Porque a única autoridade existente no sistema é a lei, é a Constituição. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte, não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. Quando um produto tem algum tipo de problema ou defeito, o fabricante deve fazer um chamamento ao consumidor para solucionar a situação. Isso é chamado de recall. E em 10 anos teve um aumento de 221% no Brasil. E a partir de agora, os consumidores vão ter, pela internet, uma nova maneira de se manterem informados sobre esse tipo de comunicado. Dois anos depois que comprou este carro, seu Carlos foi convocado pela montadora para levar o veículo até uma concessionária e corrigir um defeito no computador de bordo. O fabricante detectou que o problema poderia afetar o câmbio do automóvel. Pediram que levasse para eles analisarem e verificaram que realmente teria que trocar o câmbio. E com isso aí eu estou utilizando o carro normalmente, está funcionando perfeitamente. Não tenho nenhuma reclamação a fazer até o momento. Esse alerta que o fabricante fez ao seu Carlos é chamado de recall, que é uma comunicação do fornecedor de que vai corrigir a falha. O recall pode ser feito por meio de conserto do produto, substituição ou retirada do mercado, reembolsando o consumidor. O Brasil é um dos países com maior aumento no número de recall no mundo. O crescimento foi de mais de 200% em 10 anos. Oito em cada dez casos envolvem a indústria automobilística. As campanhas de recall são feitas por iniciativa dos próprios fabricantes, quando percebem um defeito e também por determinação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, quando recebem denúncias. É sim uma obrigação do fornecedor e também o direito do consumidor que esse procedimento seja realizado. Até o início deste mês, a divulgação das campanhas de recall eram feitas em anúncios publicitários pela imprensa e, no caso dos automóveis, também por meio de carta ao consumidor. E, a partir de agora, uma página na internet desenvolvida pela Senacom é mais uma forma de divulgação para o consumidor. A nova plataforma traz acesso rápido e detalhado aos mais de mil recalls em andamento, com ferramenta de busca detalhada, geração de relatórios das campanhas já feitas e opção para que o consumidor se cadastre para receber alertas de recall. A grande dificuldade dos fornecedores é conseguirem chegar a esses consumidores. Então, é mais uma ferramenta que está sendo posta no mercado de consumo para auxiliar, para ajudar o consumidor a se proteger nessas relações existentes entre consumidor e fornecedor. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho